Salve, salve, galera! Vou cantar um pontinho aqui pra dar tempo de todo mundo entrar? Salve, nosso pai, Olorum! Oh, Olorum é nosso pai! Salve as sete linhas de um banda! Salve! Salve o arco-íris da criação! Salve! O chão rosa do meu coração O chão se impedir da sabedoria A lei da paixão Xandu, Xandu, Maom Que a justiça irradiar São sete cores do arco-íris Emanado por pai Olorum Todos têm lá sua vez E agora Faltam três Violeta é mais um O chão rosa do arco-íris da criação 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 Era vida em cada um, e agora falta, é o campo da sustentação, a fé que pare, oxalá, oxalá. Vem na Umbanda completar, o arco-íris da criação, é o campo da sustentação, a fé que pare, oxalá, oxalá. Vem na Umbanda completar, o arco-íris da criação, é o campo da sustentação, 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 é o campo estar nesse dia de hoje. Papai Oxumarei está nos regendo aqui, dentro do sincretismo religioso. E vamos clamar as suas cores divinas para que as suas cores nos inundem com muita paz e com muito amor. Que a renovação não seja só a renovação da nossa fé, mas seja a renovação dos nossos sete sentidos da vida. Bom, o tema de hoje é chakras. Vamos falar sobre chakras. Antes de começar, quero pedir para o meu Instagram subir os coraçõezinhos, que eu adoro ver aqueles coraçõezinhos subindo, parece um pontinho, um monte de pontinho vermelho subindo. E aqui no nosso YouTube, pedir o seu like e que você compartilhe essa live com quantas pessoas você puder. O que é chakras? Se nós formos buscar dentro da literatura, os chakras começaram a ser muito estudados na literatura védica, através do hinduísmo. Foi lá que começou a ter um estudo mais aprofundado sobre isso. Eu não vou entrar nesse estudo aprofundado aqui, mesmo porque não é no momento a intenção. O que eu quero te mostrar é por que os chakras são importantes na nossa mediunidade e como que nós vamos usar os chakras para nos conectar com os nossos guias com total confiança. Então, mas a título de curiosidade, dentro da literatura védica no hinduísmo, no hinduísmo, é que nasceu o estudo dos chakras. E o que é chakra? São pontos de emissão. Emissão e captação de energias. Eles são vistos por médiums clarividentes como pontos de luz ao longo do nosso corpo, ao longo do nosso pericerto divino. E temos alguns chakras que eu gostaria de citar eles para vocês aqui. E também as suas regências, enquanto orixás. Os chakras, quando eles estão bons, quando eles estão alinhados, eles estão girando, porque o chakra é uma roda, ele fica girando constantemente, emitindo energia, absorvendo energia. Eles nos estabilizam, nós ficamos com a nossa energia equilibrada. Então, nós temos o chakra coronal, que pertence ao xalá. Agora, aqui no coronal, no meio dele, também nós temos um outro chakra aqui, que pertence, que é o que nos liga ao nosso ori, é o que nos liga ao nosso orixá ancestral, aquele que rege, que regiu quando nós nascemos, na nossa primeira encarnação. Na nossa primeira encarnação. Então, esse é o nosso orixá ancestral. Oxalá rege aqui, e bem no meio, no ori, rege o orixá ancestral. O frontal, para mim, dentro da nossa doutrina, dentro do que nós estudamos, esse chakra pertence ao xó-siobá. Agora, mesmo sendo ao xó-siobá, aqui bem no meio, aqui bem no meio do chakra aqui, é onde rege o nosso orixá de frente. Indiferente se você é filho de Oxóssia ou não, ele vai reger aqui, bem aqui na frente, o seu orixá de frente. E, na nuca, é o seu orixá adjunto. Aqui, ele entra em conjunto com o regente desse chakra, para nos equilibrar. Exemplo, se você é filho de Oxum, para te equilibrar no amor. Se você é filho de Iemanjá, para te equilibrar na criação, e te equilibrar na criatividade, na geração. Se você é filho de Ogum, para te equilibrar na ordem, na ordenação. E aqui, nós temos bem no meio também, o orixá adjunto, que é regido também por Oxóssia, Oxóssia e Obá, de ponta a ponta. De ponta a ponta, Oxóssia e Obá. Mas aqui, o nosso orixá de frente, e aqui, no meio, o nosso orixá adjunto. E o nosso orixá de adjunto, ele trabalha muito com a nossa emoção. Se aqui é o racional, aqui é a nossa emoção. Para que possa equilibrar, nos equilibrar nos sete sentidos da vida. Aí, nós temos o chakra laríngeo, que é o chakra da garganta. Aqui, ó. A garganta, né? O chakra da garganta. O chakra da garganta, onde rege Ogum, dentro da nossa doutrina. Ogum e Inhassan. Temos o chakra cardíaco, que para nós é Oxum e Oxumaré. Arrobobo e Oxumaré. Oxum e Oxumaré. Temos o chakra gástrico, que fica um pouco acima do umbigo, na lateral aqui. Regido por Obaluay e Nanã. E temos o chakra umbilical, que é regido por Xangô. Xangô e Inhassan. Xangô e Oroiná. Tá? O umbilical. Temos ainda o chakra sexual, que para mim é regido por Mãe Emanjá, por causa da geração da vida. Tá? Da geração da vida. E Omulu, pela geração da vida. Para nós, isso. Para mim, aqui. E temos o chakra raiz, que é o chakra básico. Se aqui nós temos o chakra coronal, nós temos o chakra raiz. O chakra raiz, ele fica entre o ânus e o órgão sexual. Naquela região do períneo. Bem naquele pontinho do meio ali, onde fica o chakra raiz. Onde rege Exu e Pombagira. Se aqui nós recebemos a energia positiva dos orixás, desce pelo nosso eixo magnético, por todos os nossos chakras, pelo menos pelos principais chakras, e vai até o raiz, o base. Aonde que é retirada o excesso de energias e nos deixa equilibrados. Daí se explica uma saudação de Exu. Claro, Exu. Estou com a minha mão esquerda, aonde que é a emoção. A minha mão direita, aonde que é a razão. Os dois juntos pressionam para baixo, para tirar o excesso de razão, o excesso de razão e o excesso de emoção. Aonde que Exu rege no chakra básico. E Pombagira também rege ali, tirando esses excessos que estão aqui. Nós temos ainda chakras pelo corpo todo, na sola dos pés, na palma das mãos, na ponta dos dedos. Nós temos o chakra umeral, que fica... Aqui é o cardíaco, do outro lado fica a outra parte do cardíaco. Do lado, a dois dedos à... Dois dedos à minha direita aqui, dois dedos à direita, fica o chakra umeral, que é o chakra da mediunidade. É o chakra para onde existe o acoplamento áureo, onde existe a incorporação. Então, os chakras, pelo menos esses sete principais chakras, são demais importantes para nós. Demais importantes. Muito importantes. Muito. Porque se eles estão em equilíbrio, eles nos trazem energia benéfica e estabiliza o nosso corpo e a nossa energia. Ok? Agora, os chakras interferem em minha mediunidade? Sim, eles interferem. Se os chakras estão alinhados e eles estão em rotatividade, facilita... Quando o chakra umeral é acionado pela entidade, que é o chakra da mediunidade, facilita e muito o acoplamento áurico. E através do acoplamento áurico, a entidade ejeta uma energia numeral, vem para o cardíaco, controlando a emoção, vem para o laringe, controlando a fala, vem para o frontal, controlando a visão, vem para o coronal, tomando conta do nosso sistema nervoso e do nosso cerebelo, coordenando os nossos atos, as nossas ações. Aqui ele comanda a nossa fala, aqui ele comanda a nossa visão, aqui ele comanda as nossas ações e aqui ele comanda as nossas emoções. Então, o guia, quando ele faz o acoplamento áurico, se os chakras estão em perfeita harmonia, fica muito mais fácil você sentir a energia do guia e muito mais fácil ele vibrar com você. E se ele está vibrando com você naquele momento, a incorporação ou manifestação se torna harmoniosa. Agora, se um dos chakras, por exemplo, está obstruído, está bloqueado, o guia vai incorporar, desobstruindo esse chakra. Vai, mas você não vai sentir tanta harmonia, ele pode demorar alguns segundos, alguns microsegundos a mais, para poder alinhar e ajustar aquele chakra, para que ele comece a girar, para que haja o acoplamento áurico. Então, os chakras interferem, sim, em nossa mediunidade. Quando nós fechamos os olhos e nós ativamos o chakra da visão, nós estimulamos muito esse chakra frontal, que é o chakra da visão. E nos ajuda a nos concentrar. Eu, Paulo, não gosto que ninguém ponha a mão na minha cabeça. Eu não gosto. Primeiro que cabeça, urina, é sagrado. Ninguém deve colocar a mão na minha cabeça, ritualisticamente falando, a não ser a minha mãe de santo. A não ser a minha mãe de santo. É só ela que eu deixo pôr a mão na minha cabeça, ritualisticamente falando. Não vão me fazer analogia com o barbeiro, com o cabeleireiro, porque ali é um ato de higiene, é um ato de estética. Eu vou no cabeleireiro também, eu peço licença para ele colocar a mão na minha coroa e ele corta meu cabelo de boa. Quem faz esse tipo de analogia não conhece nada de espiritualidade, não conhece nada de umbana, não conhece nada de energia. Ah, não, pode colocar a mão na cabeça sim, eu vou no cabeleireiro e ele corta meu cabelo. Quem faz esse tipo de analogia não conhece nada de umbana, não conhece nada. Então, ritualisticamente falando, nós estamos com esta energia aqui sagrada. Se alguém põe a mão, você não sabe como que aquela pessoa, ela está. O que ela está vibrando naquele momento, o que ela está desejando naquele momento. Então, preservem seus oriços, guardem seus oriços, guardem o seu chakra coronal, não deixem ninguém pôr a mão. Ninguém. A mesma coisa em relação a todos os outros chakras, mas o coronal é o mais importante. Dito isso, podemos continuar. Por que seria importante nós entendermos sobre os chakras? A partir do momento que você entende sobre os chakras e a regência dos orixás nesses chakras, facilita para você tomar alguma ação. Por exemplo, eu sei que Exu descarrega pelo chakra básico, ele rege o básico. E a sua saudação é essa. Sendo assim, eu vou fazer com muito mais fé e pedindo para que Exu retire de mim as energias excedentes, tanto da minha emoção quanto da minha razão. Por isso que é importante nós conhecermos. Você não precisa se aprofundar no estudo dos chakras, dentro da literatura védica, do hinduísmo, ou diversas outras literaturas que existem aqui no Brasil mesmo. Não precisa. Mas você tem que conhecer um mínimo de chakras. E fica comigo até o final, que no final eu vou dar uma dica legal para vocês. Me cobra a dica se eu esquecer, tá? Me cobra a dica. Quando foi a primeira vez que você já ouviu, você já ouviu falar sobre chakra? Quando foi que você ouviu a primeira vez chakra? O que é isso? Chakra? Quando eu falo de chakra, eu lembro muito, quando eu era pequeno, que eu assistia aquele desenho Cavaleiros dos Zodíacos, que era o chakra de virgem. Aí, quando eu falava de chakra, quando eu cresci, eu falei, putz, será que eles estão falando do Cavaleiros dos Zodíacos, o chakra de virgem? Comigo aconteceu isso. Depois que eu fui entender que não, que chakra realmente era um ponto de energia, e esse ponto de energia, ele era importante, ele absorvia a energia sagrada e irradiava a energia sagrada. Aí, quando você aprende, você entende por muitas outras coisas. Sabendo que nós temos chakras nas mãos, você entende que o guia, quando o guia fica com a mão estendida, ele está irradiando, através do chakra das mãos, uma energia. Você entende também, se temos chakras nas mãos, quando o guia encosta em alguma coisa, ele puxa, ele está absorvendo, através dos chakras. Entendemos agora a ponta dos dedos, o estalar dos dedos. Por causa dos chakras. É uma precipitação dos chakras. E nós temos micro chakras nas pontas dos dedos também. E aí, é importante, sim. Eu, na primeira vez que eu escutei sobre chakra, foi isso. Chakra? Ah, o chakra de virgem do Cavaleiros dos Zodíacos. Comigo aconteceu isso. Comigo aconteceu. Os guias usam os chakras durante o tratamento espiritual, gente. Eles usam os chakras dentro do tratamento. Quando eles estimulam os nossos chakras cardíacos, até mesmo o sexual. Eles não vão colocar a mão, mas eles irradiam de longe para retirar energias deletérias, para retirar cordões energéticos negativos. Cordões energéticos negativos que se ligam. Porque existem seres e criaturas que se ligam através de cordões energéticos obstruindo os nossos chakras. E eles obstruem como? Através do ponto de energia do chakra, quando a pessoa cai de vibração. E quando a pessoa cai de vibração, a energia dela cai. Ela fica mal. E aí que atrapalha a energia da pessoa e pode obstruir o chakra. É isso. Os chakras, eles estão na nossa vida. E quando os guias veem que uma pessoa está com os chakras completamente obstruídos, a primeira coisa que eles fazem... Você está bom, meu filho? Não, estou, meu pai. O guia não vai falar... Nossa, como você está com os chakras obstruídos, chakras parados. Não vai. Mas ele vai estalar os dedos ali, aqui no coronal, no frontal, no laríngeo, no cardíaco. Vai fazer um círculo em você, estimulando todos os chakras. Estimulando todas as energias. Vai maforar. Se é o Exu, vai dar aquela gargalhada gostosa. Ainda vai colocar a mão assim, vai puxar para baixo para dar uma chacoalhada nos seus chakras. Para os chakras, digamos, pegar no tranco, que nem o carro. Quando a gente faz uma pegada no tranco, eles te puxam para os chakras levarem aquela chacoalhada para romperem os cordões energéticos. E além de romper os cordões energéticos negativos, tirar as energias deletérias. É muita informação que a gente pode falar sobre isso. Os guias usam completamente. Principalmente os guias usam o chakra das mãos, quando incorporados. Eles canalizam a energia através do seu ori, através do chakra coronal. Vem fluindo para ele, por todo o seu eixo magnético, por todos os chakras. Vem no braço, ele energiza. E aquela energia. Vamos supor, por exemplo, uma cabocla de Oxum. Ela está ali vibrando. Aquela pessoa precisa de uma energia. Ela vibra na força de Oxum. Ela atrai, vem pelo ori, pelo coronal, desce. Vem no cardíaco, vem pelo braço e irradia através do chakra da mão. Irradia para a pessoa a força da cachoeira. Gente, eu não estou falando de reiki. Reiki existe. Eu adoro reiki. A minha prima é reikiana. Ela aplica reiki em mim, à distância, quando eu peço para ela. Eu acho uma energia maravilhosa. Mas eu acho muito análogo também. Existem muitas semelhanças que eu fico, às vezes, viajando na maionese. Nossa, está tudo ligado mesmo. É tudo ligado. O universo se liga. O universo se complementa. Eu não estou falando de reiki, mas os guias usam essa energia. A energia da cachoeira. Uma cabocla de Iemanjal, um caboclo de Iemanjal, um preto velho, um cigano, um boiadeiro baiano. Eles mentalizam no mar, traz a energia do mar e irradia para a pessoa. Naquele instante seguinte, os chakras da pessoa estão alinhados, estão girando com força, captando as energias boas dos guias, porque as energias negativas já foram embora. Agora, está bom, meu filho? Estou. Estou bom. Estou bem. Aí a pessoa respira fundo. Já teve casos até, aqui no terreiro, que as pessoas chegam e falam assim, olha, eu sinto dores assim no meu corpo, dores assim. Eu vou no médico, já fiz todos os exames e não aconteceu nada. E não acha nada, eu já estou desesperado, eu já estou nervoso, eu já não sei mais o que fazer. Aí o guia vai lá, alinha os chakras da pessoa, retira as energias negativas, manda eu tomar um banho de ervas, volta no médico que agora aparece. Não, mas já foi. Não, vai agora. Agora aparece. Aí a pessoa aí, quando chegava lá na consulta, o médico examina, nossa, mas isso aqui já está assim faz tempo? Já acha. Porque aquela energia que estava bloqueando o chakra não deixava, tampava os olhos da visão do médico. Olha a importância da gente ter os nossos chakras limpos e purificados. sempre assim, é maravilhoso essa energia que nós temos. E dentro dos banhos de ervas, quando nós vamos tomar o banho com ervas, dependendo das ervas, hein? Eu sempre vou falar aqui, tomem cuidado com as ervas, hein? Não é toda erva que pode ir na cabeça, não. Ah, mas fulano de tal fala que pode. Fulano de tal é fulano de tal. Eu sou eu. Eu sou eu. Existem determinadas ervas que não podem ir na cabeça. Então, toma cuidado. Quando você faz um banho de ervas, você pode usar esse próprio banho para purificar os seus chakras também. Olha só. Em vez de pegar o banho, sair jogando no seu corpo, dançar, colocar, pega um pouco na mão, lava as mãos. Pega um pouco na mão, na mão. Limpa o urí, limpa a testa, limpa o laríngeo, né? O frontal, o laríngeo, o cardíaco, esplênico, umbilical, sexual. E aí sim, no raiz, você não precisa jogar lá, mas você mentaliza, na hora que você colocou aqui, descendo e saindo pelo raiz. Você pode potencializar a força do seu banho, purificando também os seus chakras, fazendo os seus chakras agirem de uma forma muito melhor. Então, usem os banhos de ervas. Tomem cuidado com ervas, que não é toda erva que pode ir na cabeça. Mas se você fez um banho de erva, que você tem certeza que pode ir na sua coroa, aproveita a situação e limpa o seu orí, limpa o seu chakra coronal. Ah, esse eu não tenho certeza. Pelo menos limpa os outros. Ah, mas o banho não é só para aura, mas limpa os chakras também. Vai lá com esse sentido. E vibra junto, deixa ele voltar a agir. Olha, as pessoas falam assim, ah, mas eu incorporo, né? Eu incorporo, não preciso ficar estudando sobre chakras, não. Não, não precisa. Você não precisa estudar profundamente, mas você precisa entender um pouquinho, o mínimo que seja, porque eu já acabei de te dar a relação dos guias, dos guias trabalhando. E se você entender, no mínimo que seja, você vai aprender junto com o seu guia, junto com a sua entidade. Ou seja, conexão com total confiança. Conexão com total confiança. Eu não estou falando para você se aprofundar, mas estou falando para você, o mínimo que seja, conhecer um pouco de chakras. Conhecer a regência dos chakras. Você saber que no chakra frontal é o Shoshua que comanda. Ah, mas eu não sou filho de Oxóssi? Mas eu não estou falando que você é filho de Oxóssi. Que você é filho de Oxóssi. Estou falando que nesse chakra rege Oxóssi e Obá. E dentro, aqui no meio, rege o seu Orixá de frente. E aqui atrás o seu Orixá de junto. E você conhecer no mínimo que seja de chakras. Os seus guias vão trabalhar muito melhor com você. Olha, tem uma história que eu queria contar para vocês. É dica rápida, que é uma história rápida a respeito dos chakras. Eu estava com uma dor de cabeça muito forte há uns tempos atrás. Aí a minha mãe chegou e falou assim, ah, eu acho que isso é sol na cabeça. Eu vou benzer você de sol. E benzer a dor de cabeça continuava. E para mim era a pressão alta. Porque eu sou uma pessoa hipertensa. Eu tomo remédio para a hipertensão. E eu estava com essa dor de cabeça constante há dias. Há dias já. Há dias. Há dias. Aí chegou o dia da gira. Eu me concentrei. Tomei meu banho de ervas. Fiz a minha limpeza do meu jeito. Mesmo com dor eu fiz. Subi para o terrestre de minha roupa. A dor tinha amenizado. Coloquei as minhas guias. A dor amenizou mais um pouquinho. Mas quando o caboclo chegou, que ele fez assim, ele explodiu aqui. Nossa, parece que ele tirou com a mão. Com a mão a dor de cabeça. Eu não perguntei o que era. Mas eu me lembro dessa situação. Eu não falei, pai, era uma energia negativa? Eu não acredito que era energia negativa. Porque eu faço minhas firmezas. Eu faço meus banhos. Mas, no entanto, num dos momentos que caiu a minha vibração, o chakra coronal ficou obstruído. E é por onde eu recebo as bênçãos dos orixás. Eu passei uns quatro dias com dor de cabeça até o dia da gira. Daí a importância de nós conhecermos um pouco também. Aí você pode me dizer, pode me causar algum mal? Acabei de falar. Da dor de cabeça. Pode causar, sim. Mal aqui com dor de cabeça. Dores de garganta. Dor aqui como se fosse aquela sinusite. Dor de sinusite para quem tem. Dor de cabeça puxando para cá. Dor. Não aquela dor de infarto, mas o aperto no coração, de angústia. Existem casos que... Aí teríamos que estudar profundamente o caso de energias e tudo mais, né? Mas existem casos que eu já ouvi falar, já ouvi, tá? Que o chakra sexual estando obstruído pode gerar no homem a impotência, né? A fragilidade na impotência. E na mulher, a frigidez. Ela não sente. Ela não sente o desejo. Eu acredito? Sim, acredito. Porque é um ponto de energia. É uma energia que está sendo... Que está sendo captada e que está sendo emitida também. Então, eu acredito, sim. Então, pode causar. E você estando... Com os chakras obstruídos, eles não captam a energia boa. Não captam as energias à sua volta que são boas. Você estando com os seus chakras desobstruídos e alinhados, te dá a sensação plena de amor e de felicidade. Mas, pai Paulo, eu sou um bandista. O que tem a ver os chakras com a umbanda? Como eu disse, está tudo ligado. Está tudo ligado, gente. Está tudo ligado. Os nossos chakras, o espiritismo, todas as consciências religiosas, elas estão ligadas. Porque o fim, o objetivo sempre é o mesmo. Alcançar o lorum, alcançar Deus. Então, nós podemos entender de forma diferente, mas o objetivo sempre será o mesmo. sempre será alcançado se nós trilharmos o nosso caminho. Por isso que eu falo muitas vezes, se a umbanda não te torna uma pessoa melhor, não te torna uma pessoa boa, você está na religião errada. Então, seja feliz. Vai ser feliz. Procure uma religião onde a consciência religiosa te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa boa. Porque se a umbanda não faz isso com você, você precisa procurar uma religião que te torne uma pessoa boa, para que você não tenha desvio de caráter dentro da religião, porque você não vai respeitar. Você vai usar a religião como algo profano. Então, seja feliz. Vai procurar algo onde você pode se encontrar. Você que ficou comigo até o final aqui dessa aula, não o final da live, que ainda vou responder todas as perguntas. Vou te dar uma dica final. Primeiro, você tem que limpar os seus chakras praticamente todos os dias, porque todos os dias você está suscetível a diversas energias deletérias, a diversas energias negativas. Você que dirige, você está suscetível a uma pessoa te fechar, você cair de vibração e, naquele momento, você ser atingido por uma energia negativa. Você que trabalha com atendimento, ou com público, ou com design, ou com marketing digital, ou com marketing visual, ou com advocacia, ou com contabilidade, ou com terapia, com diversas terapias holísticas, onde você atende pessoas, você acaba ouvindo muitos problemas durante o dia. E, muitas vezes, quando você ouve esses problemas, em algum momento, você fica fragilizado. E não é errado, porque você é ser humano. Mas, naquele momento que você se fragilizou, você pode cair da sua vibração. Gente, deu um trovão aqui agora. Eu até assustei. Eu até assustei com a força do trovão. Meu Deus. Não sei se vocês ouviram aqui, mas deu um trovão. Olha ali. Desculpa. Vamos lá. E não é errado. Então, nós devemos manter todos os dias. Fazer o máximo possível para limpar os nossos chakras. Então, no banho. Não é banho de ervas. É banho de água. Banho de água mesmo. Banho de higiene. Quando você está tomando o seu banho de higiene, mesmo que você não esteja lavando a cabeça, lavando os cabelos, que as mulheres têm isso, né? Falam, não vou dormir de cabelo molhado ou alguma coisa assim. Não vou lavar o cabelo, deixar comprido, deixar... Dormir com água. Mesmo você que não vai lavar o cabelo. Existem os vapores. Os vapores. Existem as gotículas de água. Então, você vai fechar os seus olhos ali, né? Naquele momento. No mesmo ali no banho, tomando banho. E você vai, com a sua mão esquerda, você vai colocar ela para baixo, para baixo, né? Nesta posição assim, ó. Tá? Para baixo, ao lado do seu corpo. E com a sua mão direita, você vai aqui no coronal. Aqui assim, você vai mentalizar, pedindo para que as águas sagradas de Mamãe Oxônia, para que as águas sagradas de Emanjá purifiquem o seu chakra. Aí você mentaliza uma espiral. Uma espiral girando muito forte e sendo tirada. Aí você respira fundo e crava na espiral. E tira. E aí lava a mão. Vai aqui. Lava a mão. E a mão esquerda aqui embaixo, assim. Lava a mão. Lava a mão. Vai em todos os chakras principais. Quando você acabou, vai aqui no seu cóccix, naquela região do cóccix aqui atrás, com a mão esquerda, e mentaliza a mesma coisa. Crava e puxa. E lava a mão. E aí você lava as suas mãos e lava o seu rosto. E aí sim você toma o seu banho de higiene. E agradece a Deus, agradece as águas sagradas pela limpeza dos seus chakras. Olha, essa dica é facinha, hein? não tem como você reclamar. Existem diversos modos de limpeza de chakras mais profundos. Esse daqui, eu estou te passando, que é o básico, mas já tem muito poder, já tem muita força de ação. Beleza? Olha, hoje, 24 de agosto, é dia de São Bartolomeu, e no sincretismo religioso, é o Shumari. O Shumari é o senhor das águas, o senhor das cores. Bom, não sei se vocês vão brigar comigo ou não, mas, ao término da live, eu vou fazer uma oração para o Shumari, pedindo para que o Shumari derrame suas cores, sua vibração, suas águas sagradas sobre nós, colorindo os nossos chakras e abençoando as suas águas supremas os nossos chakras, para que eles fiquem alinhados. No final, agora, vamos responder perguntas. Vamos responder as perguntas da galera aí. Você que está no Instagram, pode perguntar que alguém da minha equipe vai colar aqui para mim no YouTube, Cleo, Cleo, Cleo Kahn, acho que é assim, Kuh, Kuh, Terapia Turística, Reikiane, junto com a Umbanda, nossa, muito aprendizado, é, nossa, pelo amor de Deus, se eu falei alguma coisa errada sobre os reikianos aqui, você me perdoa, tá bom? Mas eu fiz apenas uma analogia, tá? Pai Benção, depois poderíamos nos falar sobre a energia do umbigo? Podemos sim. Vamos lá. Como nós estamos falando da energia do umbigo, a energia umbilical, existe um chakra, que é um chakra umbilical. E é também no umbilical aonde que é ligado o cordão de prata, aquele cordão que nos liga ao nosso perispírito e nos liga ao mundo espiritual através do nosso perispírito. Lembra quando... Não lembra não, vocês não vão lembrar. Eu aconselho vocês a assistir um filme, um anime chamado As Leis da Eternidade. As Leis da Eternidade. É um anime. Você acha fácil no YouTube, depois eu falo de novo aqui, ali ele fala sobre a vida terrena e a vida espiritual. E ele fala muito bem sobre esse chakra umbilical, sobre o cordão de prata. dentro da Umbanda, nós entendemos que o umbigo é uma porta de entrada e também uma porta de saída. Saída de energias e entrada de energias. É através do umbigo, através do chakra umbilical, aonde fluem diversas energias. Aí vem algumas mandingas das antigas benzedeiras, das sagradas pretas velhas, que eu já vi muita gente dando risada. Ah, isso não adianta de nada. Quando a pessoa fala que não adianta de nada, é que ela não conhece o verdadeiro sentido da magia. Porque uma magia se faz com um grão de arroz. Uma magia se faz com um copo de água. Uma magia se faz com um dente de alho. Uma magia se faz com uma única vela. Então, quando a pessoa fala que não adianta de nada determinar a dação de um preto velho, é porque não conhece nada. Ou as antigas benzedeiras, elas mandavam tampar o umbigo com algodão. E algodão é uma erva de oxalá. E passando um esparadrapo por cima, dando equilíbrio àquele chacra. Então, tampa o umbigo com um pano branco, tampa o umbigo só com esparadrapo. O esparadrapo, ele é ativado pela cor, pela cor branca. E a cor branca é de oxalá. Então, traz o equilíbrio e a paz na região do umbigo. Sendo assim, a pessoa, ela se equilibra energeticamente falando. Porque, como eu disse, é uma porta de entrada e é uma porta de saída, como todos os outros chacras são. Para você ter me perguntado isso, Márcia, com certeza você já ouviu algum preto velho ou alguma benzedeira ou alguma pessoa da sua família que é mais antiga falar para cobrir o umbigo de alguma forma. Com certeza. E eles estão certos. Juliana, o cavaleiro mais próximo de Deus, chaca de virgem. É isso mesmo, chaca de virgem, o cavaleiro mais próximo de Deus. Adorava, meu, adorava. O universo é incrível, ele se conecta com tudo, verdade. Tati Vitória, fui evangélica por 20 anos, pastora por 5 anos, me afastei faz 2 anos e estou há 3 meses conhecendo a Umbanda. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Eu tenho um filho de santo que é ex-pastor, ex-pastor, ele é meu filho de santo, ele mora em Piracicaba, e tem um outro filho de santo que a mãe dele é pastora, a mãe dele é pastora da presbiteriana, se não me engano, a mãe dele, e ele trabalha comigo aqui no terreiro. E, assim, todas as vezes que ele é questionado de alguma coisa, ele vem conversar comigo, eu explico, e aí ele repassa os questionamentos para a mãe dele. Bem legal. Seja muito bem-vindo, irmã. Vanilza, Vanilza lá do nosso MMF, aqui do Clube de Membros também, tem o selo Fidelidade do canal. Eu estou afastado da Assembleia há mais de oito anos e agora conheci a Umbanda, estou muito feliz. Seja muito bem-vinda, você vai ver que é um universo maravilhoso. Verdade seja dita, como em toda religião, existem umbandistas que não são tão maravilhosos, mas aí são seres humanos, como todas as religiões. Mas a Umbanda é uma religião maravilhosa. Provão é Xangô, Rainha Sane é País, Provão é Xangô, Raios são Inhaçã. Então, mas mesmo nas chuvas, nas chuvas nós temos determinadas regências. Por exemplo, a Garoa é regência de Nanã. A chuva inclinada com o vento é de Inhaçã. A chuva reta é outra regência. E aí vai. Tudo isso nós temos no nosso módulo de águas, águas sagradas, lá no nosso curso do MMF. Boa tarde a todos. Bença, pai, gratidão por tudo que o senhor e a mãe e a família Santa Rita, junto com toda a espiritualidade, tem me acolhido e ajudando. Gratidão. Família Santa Rita. Tem de espírito da Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, maninha! Os mais antigos ali, aqui lembram desse bordão, né? Eu criei esse bordão lá atrás, no início do canal. Eu falava assim, núcleo Umbandista de Magia, Caboclo, Flecha, Certeira e Pai Manuel de Arruda. Minha família. Tem de espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, maninha! Esse bordão foi parar num monte de lugar. Até hoje, eu encontro algumas pessoas e elas falam, Benção, maninha! Benção, maninha! Marisa, mas aí eu devo tampar o umbigo só quando saio? Não, então, é quando tem alguma energia negativa, né? Não quando você vai sair e tampar o umbigo. Eu não tampo o umbigo, só quando um guia manda. Se o guia manda tampar o umbigo por alguma questão, eu tampo. Mas olha que interessante, agora você falando, me veio uma situação aqui que eu vivenciei hoje, hoje! E foi inconscientemente. É que você falou, eu lembrei da situação. Eu estava trabalhando e teve uma situação que a pessoa começou a discutir, eu só estava ouvindo, 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 discutindo. E inconscientemente, eu levei a minha mão esquerda no umbigo. E continuei dirigindo aqui assim. Quando a pessoa desceu do carro, eu tirei a mão. E inconsciente. Não foi uma coisa, não vou fazer, não. Foi inconsciente. Algum guia deve ter mandado a tampa aí para você não ser. Pode ser, foi inconsciente. Às vezes sinto algo gelado, como se fosse um líquido escorrendo pelas costas, como se fosse na coluna. Em seguida, às vezes sinto algum guia. Isso está relacionado aos chakras, gratidão. Isso está relacionado à vibração. É, gente, começou a cair água aqui. Muita água. Nossa, muita água. Isso está relacionado à vibração. Com o decorrer do tempo da sua medinidade, você vai perceber, Tabata, que alguns guias, quando se aproximam, te deixam uma sensação diferente. no meu caso, quando o seu flecha certeira se aproxima, o meu braço fica tremendo, a mão fica tremendo constantemente. Quando o preto velho se aproxima, eu sinto uma dor nas costas, na região do cóccix. Não é uma dor horrível, é uma dorzinha para que eu... me levando a encurvar. Quando o ele se aproxima, eu sinto a minha mão cheia de mel, a minha boca cheia de mel. Então, são sensações que são chaves para você ir reconhecendo as suas entidades. E isso, você vai usar para o resto da sua vida. E isso vai facilitar demais você não incorporar, por exemplo, um quiumba. Você não incorporar, por exemplo, um espírito sem luz. Porque você reconhece a energia, você reconhece a vibração, você reconhece a chave. Vale a pena dizer que as chaves interpretativas da incorporação é diferente para cada médium. Nunca é igual. Existem e podem existir semelhanças, mas igual nunca será. Muito boa a sua pergunta, Tava. Muito obrigado pelo comentário. Nath Rossi. Olá, primeira vez aqui, sou muito ligado. Acho que eu já li aqui, já li. Boa tarde a todos. Fala, Tia Garantes. Sim, sei sobre eles, mas não sei quem são e os que cuidam do meu ori. Então, aí você tem que criar na realidade uma conexão com seus guias, um ritual de conexão e isso não é assim da noite para o dia que você vai ficar conhecendo seus guias, o nome deles, vai saber quem são. Não é assim, não. Você vai precisar criar uma conexão e essa conexão se dá gradativamente. E gradativamente eles vão te fornecer o seu nome, vão te fornecer a energia e etc. é errado quando nós pensamos eu preciso saber o nome para mim fazer uma conexão. Não, você tem que criar a conexão e ser merecedor deles poderem estar junto com você. Porque o guia está aqui para ser a sua luz no seu caminho. Eles não estão lá de cabide esperando a gente chamar. Então, como eles não estão lá à nossa disposição, nós temos que criar um ritual para poder acabar conhecendo eles através das energias, tá bom? Vale a pena dizer que no nosso curso MMF tem várias pessoas aqui que fazem o curso comigo no MMF e nós damos o passo a passo para você atingir a conexão, tá? Fica atento aqui eu não sei quando nós vamos abrir uma nova turma agora porque eu ainda estou cuidando da turma da turma que acabou com a pena branca nós estamos ali ainda vendo as diversas dúvidas, tá? Mas fica atento que quando eu abrir e faço o possível para fazer parte. Criação filmes. Estou estudando os corpos e os chakras e vi que os chakras estão localizados no duplo etérico. Você confirma essa informação? Sim, eles estão entre o perispírito, é o duplo etérico, eles estão localizados entre o perispírito e o nosso corpo físico, tá? Tanto que é uma parte espiritual e não uma parte física, né? É uma parte espiritual e não física. Mas quando nós colocamos a mão aqui no físico nós estamos colocando se arremetendo à parte espiritual também, ok? Vamos acender aqui a nossa velhinha. Ó, a velhinha acesa. Tá bom? Ela fica aqui de frente com a câmera do Instagram aqui. Fica bem de frente aqui. Então, acho que deu tempo, né? De vocês pegarem o... De vocês pegarem um copo de água. Aqueles que se sentirem à vontade, né? Ninguém nunca é obrigado a nada, tá? Ninguém nunca é obrigado a nada, ok? Então, sempre se sintam muito à vontade para falar aqui. Vamos lá, então, gente. respira em fundo. Mentaliza agora, aproveitando a chuva que está caindo aqui, né? Mentaliza a chuva caindo, as águas caindo. E mentaliza também o sol ao fundo e esse sol ao fundo, criando junto com as gotículas de água o sagrado arco-íris. respira fundo. Respira fundo. Arroboboi, Oxumaré. Arroboboi, senhor das águas supremas. Arroboboi, amado pai, divino da renovação. Buscamos nesse momento que através da chama dessa vela que vós possamos enviar as suas águas supremas, amado pai, e abençoar todas as águas colocadas diante desta oração para que essas águas abençoadas possam ter potencializado o vosso poder divino, o poder da renovação nos sete sentidos da vida. Renovando a minha fé, o meu amor, o meu conhecimento, a sabedoria, renovando os meus conceitos relacionados à umbana, renovando os meus conceitos relacionados às pessoas e a todos que aqui estão, amado pai. Divino pai Oxumarê, vos clamo nesse momento as suas bênçãos divinas e clamo ao senhor, amado pai, que vós possa renovar os meus sentimentos, estirpando de mim, amado pai, aqueles sentimentos que me levam às minhas quedas, às minhas quedas conscienciais. Rogo nesse momento que envolva a energia que está à minha volta, amado pai Oxumarê, que tenha ausência de luz e que vós possa brilhar com as suas luzes sagradas, com o colorido do seu arco-íris. Ensine-me, amado pai Oxumarê, renovando a minha fé, renovando o meu perdão para que eu possa perdoar todos aqueles que de alguma forma me atingiram. porque eu sei, amado pai, que se eles me atingiram é porque em algum momento da minha vida eterna eu os ofendi de algum jeito. Então eu agradeço nesse momento, amado pai Oxumarê, a oportunidade de perdoar a todos e pedir perdão e de me libertar dessas energias e usando a sua ponte sagrada do arco-íris, amado pai, que as nossas forças divinas abençoe a minha casa, meu lar, os meus animais de estimação, as minhas plantas, abençoe meu carro, abençoe o meu instrumento de trabalho e nos abençoe, amado pai, para que possamos ser sempre, buscar sempre, pai, o conhecimento para sermos pessoas melhores e nunca nos perder nos devaneios, da vida, nunca nos perder no ego, na falta de respeito, nos perder, amado pai, na consciência. Remove, meu pai, o nosso sentimento de respeito para respeitar a fé do meu irmão, a fé da pessoa que está ao meu lado, respeitar as opiniões de todas as pessoas que estão à minha volta e que eu respeitando, elas tenham nelas também o respeito pelas minhas opiniões para que juntos, para que juntos, amado pai, possamos alcançar voo nas suas cores divinas. Amado pai, eu chamarei, eu vos peço que vós abençoe a minha mãe de santo nesse momento, abençoe meus filhos de santo, onde quer que eles estejam, abençoe a minha esposa, meu filho, a minha mãe, meu irmão, todos meus irmãos de santo, meus filhos e meus netos de santo, abençoai a todos a quem eu chamo carinhosamente de meus filhos de santo do YouTube, meus filhos de santo do Instagram, para que eles tenham nesse dia de hoje a renovação nos sete sentidos da vida e que seu arco-íris sagrado, pai, abençoe a todos. Respire em fundo, amado pai, que essa água colocada para ser abençoada sirva de remédio para quem precisar de remédio. Sacie a sede de quem tem sede de conhecimento e de paz. Sacie a sede para aquele que tem fome de cura, amado pai. Sacie a sede para aquele que tem necessidade de ser perdoado e de pedir perdão. E coloque, meu pai, à minha frente o caminho do arco-íris para que eu possa encontrar as sete linhas de umbanda, as sete vibrações, as sete cores sagradas do vosso arco-íris e que seja um caminho de luz para que possamos todos nós alcançarmos os nossos objetivos. Que assim seja, assim se faça, assim é. Arro boboi, Oxumare. Arro boboi, Oxumare. Respire em fundo. O sagrado pai Oxumare abençoe a todos. Até semana que vem, gente. Axé.